E esses dois a gente faz? Pô, o cara ainda me deu o meu documento, pegou no chão, né, tirava pra você. O outro veio, pegou no meu documento, me deu na minha mão, ainda nem lembrava. O outro se derrubou no chão? O outro pegou, pegou no chão, mas veio o outro, pegou e ainda me pegou na mão. E aí, do rádio, precisa virar a mim ou lá? Eu falei, ó, por favor, leva só o dinheiro, deixa o meu documento, ele pegou no chão e me entregou. Ô, Silvio, senhor, só o cheiro.